Aqui é o Lucas Gilberto e você sabe qual a diferença entre as palavras usually e often? A palavra usually representa a frequência com que algo acontece e pode ser traduzido como geralmente, normalmente, regularmente. Usually se refere a algo que acontece ou que alguém faz como um hábito. Ou seja, essa coisa acontece de forma regular, então é bem previsível que ela vai acontecer. É algo que não acontece sempre, porque pra ser sempre tem que ser 100% das vezes, sem exceção, mas é algo que acontece muito frequentemente, em 80% das vezes. I usually don't have to work on Sundays. Eu geralmente não preciso trabalhar aos domingos. Já a palavra often também expressa a frequência com que alguma coisa acontece, mas já está ligada a frequentemente. Só que alguma coisa que acontece frequentemente não necessariamente acontece de forma regular, então é algo que acontece várias vezes, mas não é previsível. Enquanto usually aponta que aquela coisa acontece uns 80% das vezes, often é um pouco menos, por volta de 60%. He often travels to foreign countries. Ele frequentemente viaja para países estrangeiros. E essa foi a dica rápida de hoje.